O lançamento oficial do InovaGov Santa Catarina, que reúne poderes como governo estadual, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público, traz uma virada de chave na inovação e tecnologia em território catarinense. A proposta é fomentar a execução de projetos e práticas para a esfera governamental. A possibilidade de integrar ainda mais órgãos e poderes faz com que as nossas ações, tanto de transparência quanto de cada competência constitucional de cada órgão, seja controle, enfim, efetividade na entrega para o cidadão catarinense. Nós acreditamos que não são órgãos e poderes que ganham com essa junção de ser inovador, de identificar nos órgãos e poderes o DNA do catarinense, que é um DNA inovador, mas ganha o cidadão. Os representantes dos órgãos parceiros destacaram a importância da parceria e os resultados que a ação conjunta vai trazer para quase 7 milhões de catarinenses. Atuar com empatia e colaboração, a partir das necessidades, com foco nas pessoas, entregar serviços públicos que tenham valor agregado para a nossa sociedade, prevenir riscos e melhorar o gerenciamento dos recursos públicos, ter vontade de mudar, possibilidade de mudança e atitude para tanto. É criar também e implementar novos processos e métodos de gestão, com base nos valores da integridade, da transparência, da eficiência, da eficácia, da efetividade e também, com isso, exercer liderança. Santa Catarina é hoje uma referência mundial em inovação, inovação tecnológica, inovação aberta. Então, é preciso que a administração pública possa também se aproveitar de toda essa expertise, de todo esse valor agregado para transpor esses ensinamentos à iniciativa pública, ao setor público, e, com isso, nós conseguirmos alcançar uma melhoria contínua dos nossos processos e uma aproximação, uma interlocução mais facilitada e uma aproximação com a sociedade e resultados cada vez mais concretos e sintonizados com as necessidades de quem está na ponta. O descortinamento de novas práticas, especialmente para promover a solução de conflitos com efetividade, que é uma missão do Poder Judiciário, exige, assim, uma atuação conjunta com os demais poderes, com os demais órgãos públicos e com a sociedade em geral. Não por acaso, o aprimoramento das relações interinstitucionais foi expressamente inserido num mapa estratégico aprovado recentemente pelo Poder Judiciário catarinense. O alcance deste objetivo ganha impulso, portanto, quando encontra um ambiente integrado de inovação, que transcende o trabalho isolado do Poder Judiciário. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina também tem adotado, nas mais diversas áreas, na comunicação, na gestão administrativa, seja qual for, o parlamento catarinense já colhe frutos por aplicar as tecnologias para agilizar o atendimento e melhor eficiência no trabalho aos catarinenses. Muito embora cada uma das instituições participantes do InovaGov busquem, nas iniciativas inovadoras, também uma redução de custo, a desburocratização da máquina, a celeridade na prestação dos serviços, é certo que diversas são as missões de cada um dos poderes, mas em que pese cada um dos poderes possuírem missões distintas, é o trabalho cooperado dessas instituições e a construção conjunta de ideias inovadoras que permitirá agregar valor ao resultado final de cada ideia. Eficiência, eficácia e efetividade à gestão pública são diretrizes previstas na proposta inicial do InovaGov SC. O projeto foi comemorado até mesmo por André Tamura, um dos mais conhecidos incentivadores de novas tecnologias no Estado. Viajando pelo Brasil inteiro dentro desse tema, quando volto para cá e olho para o lado, meu Deus, isso aqui é realmente um estado de excelência. E graças, certamente, ao trabalho de todos vocês que estão aí nessas instituições, fazendo isso acontecer, acho que não vamos entrar em detalhes aqui nesse último ano, como isso foi difícil e como as respostas que vocês nos deram foram significativas.